Esse fim de semana pode marcar uma nova fase para a Fórmula 1. O grande prêmio da Inglaterra vai servir como teste de uma mudança que, se der certo, vai alterar todos os procedimentos dos fins de semana de corrida. É o Sprint Qualify, uma corrida de 100 km na tarde do sábado, que vai definir a ordem de largada dos 20 pilotos na prova principal, a do domingo. Essa corrida curta vai dar 3 pontos para o primeiro colocado, 2 para o segundo e 1 para o terceiro, o que parece pouco, mas como ela vai se repetir por mais duas oportunidades nesse ano, estarão em jogo mais 9 pontos que não estavam previstos no começo desse campeonato. Só nessa corrida, um piloto pode levar para casa 29 pontos, os 25 da vitória, um da melhor volta e os 3 do Sprint Qualify. Essa novidade vai mudar a programação habitual. O Qualify, que normalmente é disputado no sábado, vai ser na tarde da sexta-feira, no lugar do segundo treino livre. O formato desse Qualify vai ser o de sempre, com suas três fases, Q1, Q2 e Q3, mas vai ser usado para formar o grid do Sprint Qualify, a corridinha do sábado. No sábado, o dia se inicia com mais um treino livre de uma hora. Depois, ao meio dia e meia do Brasil, começa o Sprint Qualify, que deve durar meia hora. No total, vai ter muito menos tempo de pista, mas a ideia é exatamente trocar esse tempo por muito mais emoções. É dessa novidade e das suas consequências que nós vamos falar. Eu volto daqui a pouco. As mudanças já começam pelos pneus. Em vez dos 13 jogos de sempre, dessa vez cada piloto receberá 12. Vão continuar sendo dois jogos dos duros, mas os médios vão passar de três para quatro jogos. E os macios vão passar de oito para sete. Isso porque o consumo de pneus em Silveston é o maior de toda a temporada. Daí mais um jogo dos médios e menos um dos macios. No Qualify da sexta-feira, todo mundo vai ter de usar os macios. A grande diferença é que, como todo mundo vai usar o mesmo tipo de pneus, os dez primeiros não vão ser mais obrigados a começar a corrida principal com os pneus usados no Q2. Cada um pode largar com um pneu que bem entender. A tendência é só usarem os médios e os duros na corrida do domingo. Resta ver em que ordem. Nos anos anteriores, largava-se com os médios e se passava para os duros. Mas isso era porque os dez primeiros tinham que largar com os pneus do Q2. Agora não vai ser mais o caso. A Pirelli disponibilizou sua gama mais resistente. O duro é o C1, o médio é o C2 e o macio é o C3. Na corrida, só se faz uma parada para trocar pneus. E só devem ser usados os duros e os médios. A questão é decidir com que pneus largar. Os duros suportam melhor o peso extra quando os carros estão com o tanque cheio. Quem optar por eles pode ficar mais tempo na pista e fazer sua troca mais tarde. Quem largar com os médios pode impor um ritmo mais forte na fase inicial e abrir vantagem. Assim, pode ser que consiga voltar para a pista em boa posição depois de fazer sua troca. Outra mudança é o parque fermé, o sistema que só permite que as equipes mexam nos carros se for para consertar alguma coisa ou substituir peças quebradas. Nos fins de semana normais, o parque fermé, ou parque fechado, só começa no sábado, logo após o qualify. Nesse fim de semana, ele vai começar logo depois do qualify da sexta-feira e dura até amanhã do sábado, antes do segundo treino livre, e volta depois do sprint qualify. No primeiro treino livre, na manhã da sexta-feira, as equipes devem se concentrar no acerto do qualify, que vai ser no início da tarde. Passado esse qualify, o que vem pela frente são duas corridas, o sprint qualify, com 17 voltas, e a prova principal, com 52. Por isso, a FIA vai permitir que se façam algumas mudanças durante o segundo treino, no sábado de manhã. Não se sabe ainda o que vai ser permitido, mas já se sabe que não vai ser nada muito grande. Nessa nova programação, pilotos e engenheiros vão ter muito pouco tempo para tomar todas as suas decisões. Vão ser apenas duas horas de treinos livres, uma a menos do que nos grandes prêmios normais. No primeiro treino, antes do qualify, eles ainda vão ter de verificar como os carros vão se comportar com os pneus novos, mais resistentes. E, muito provavelmente, vão precisar aprimorar o acerto dos carros. A mudança nesses pneus nem é tão grande. Apenas um reforço na junção da banda de rodagem com as laterais. E como todo mundo experimentou esse pneu na Áustria, as equipes já têm uma ideia do que esperar. Mas podem surgir surpresas. Na Áustria, foram apenas 12 voltas e uma pista inteiramente diferente. E o composto do pneu que foi testado lá, o C4, é bem mais macio do que os que vão ser usados nesse fim de semana. O problema do primeiro treino vai ser testar os pneus ao mesmo tempo em que se prepara o carro para as três sessões de qualify, obrigatoriamente com o C3. Como esse tipo de pneu só deve ser usado nesse qualify, da sexta-feira, pode ser que alguns pilotos decidam andar só com eles no primeiro treino e deixem os outros dois tipos para o treino do sábado, quando devem fazer a simulação de corrida. Nesse novo formato, cada decisão precisa ser muito bem examinada. Qualquer erro pode prejudicar todo o fim de semana. E todas as fases são importantes. O qualify da sexta-feira define o grid da corrida de classificação no sábado, que define o grid da prova principal no domingo. E como esse sprint qualify só tem 17 voltas e não tem troca de pneus obrigatória, quem largar atrás não vai ter tempo de se recuperar. Há inclusive o temor de que os pilotos lá da frente não entrem em disputas mais intensas. Ninguém vai querer sofrer um acidente e ficar mal posicionado na largada do domingo. Quem deve arriscar mais é o pessoal que tem pouco a perder e vê nessas 17 voltas uma chance de fazer boa figura. Depois da corrida sprint, volta o parque fechado, mas a FIA reconhece que vai ser preciso fazer algumas mudanças para a corrida principal, de 52 voltas. Por isso, ela vai permitir que as equipes mudem a distribuição de pesos e a abertura das tomadas de ar de refrigeração dos freios, caso haja mudança do clima. Isso sem contar a inclinação das asas dianteiras, que já é permitido nos fins de semana normais. Um dos temas mais aguardados desse fim de semana são as atualizações aerodinâmicas dos carros da Mercedes. Fala-se também em uma evolução dos mapas de gerenciamento dos motores, mas isso não foi confirmado. O que se espera é que haja só um aperfeiçoamento desses mapas. Até agora, pouco ou nada se sabe sobre isso. Lewis Hamilton andou falando que não vai dar para descontar a vantagem que os carros da Red Bull vêm mostrando desde Mônaco, quando iniciaram a série de cinco vitórias seguidas. Andrew Shovlin, um dos principais engenheiros da Mercedes, diz o contrário, que é um pacote extenso e que vai deixar os carros mais competitivos. O fato é que a Mercedes é a mesma desde o Grande Prêmio da Espanha, seis corridas atrás. Enquanto isso, a Red Bull trouxe inovações em cada uma dessas etapas. Nos três últimos qualifais, sua vantagem sobre a Mercedes foi sempre superior a dois décimos, quase três. É muita coisa. A Mercedes diz que, pelo menos na Alstra, essa diferença não era real, que ela se devia principalmente às características do Red Bull Ring, uma pista favorável ao Red Bull e que não ajuda nada a Mercedes. Mas Paul Ricard, na França, sempre foi terreno da Mercedes. E mesmo assim, a Poli de Verstappen foi quase três décimos melhor do que o segundo tempo de Hamilton. Por outro lado, no ano passado, a Mercedes fez a pole position nas duas corridas de Silverstone. E foi mais de um segundo mais rápida do que Verstappen nos dois qualifais. Mas nas corridas a coisa foi diferente. O desgaste de pneus deixou a Mercedes em situação delicada. Hamilton ainda conseguiu vencer a primeira, mas com um pneu em frangalhos e Verstappen nos seus calcanhares. Na segunda, Verstappen venceu com mais de dez segundos de vantagem sobre Hamilton. Dessa vez, os pneus vão ser mais duros, o que pode amenizar a dificuldade que a Mercedes tem com a gama mais macia. Se a pista inglesa e os pneus mais resistentes realmente derem alguma vantagem aos carros alemães, o fim de semana pode ficar bem interessante. O que, aliás, seria muito bem-vindo nessa altura do campeonato. Agora, a Red Bull já soma seis vitórias em nove corridas e tem 44 pontos mais do que a Mercedes. Max Verstappen tem 32 pontos mais do que Hamilton. Se continuar assim, existe uma grande possibilidade da Red Bull se tornar tão dominadora quanto a Mercedes foi nos últimos sete anos. O que menos se quer agora são corridas e campeonatos com resultados previsíveis, sejam a favor da Mercedes ou da Red Bull. Eu fico por aqui e volto na sexta-feira com a análise do primeiro treino livre e do qualify desse grande prêmio da Inglaterra. E lembro que no bolão do Lito, o que vale como pole position é a vitória no sprint qualify, a corridinha do sábado. Você pode dar seu palpite até meio dia e meia do sábado, quando começa essa corrida. basta entrar no meu site www.litocavalcante.com.br e deixar lá quem você acha que vai vencer o sprint qualify, quem vão ser os três primeiros na corrida principal e quem vai fazer a volta mais rápida. Até a próxima, um abraço a todos e muito obrigado por me acompanharem aqui no YouTube e nas redes sociais. E aí Legenda Adriana Zanotto